Hoje a gente vai fazer um passeio de verão pelas histórias, por um lugar histórico no Rio Grande do Sul. Tem vários lugares, né? Imagine que a Revolução Farroupilha durou 10 anos, de 1835 a 1845. São vários locais que registram passagem das tropas, tanto as tropas farrapas quanto as tropas federais, os caramurus. Nessa época do ano, cavaleiros gaúchos costumam percorrer a Costa Doce, que é essa região turística em torno da Lagoa dos Patos, formada por inúmeros municípios. Alguns lugares remetem ao tempo da nossa Guerra dos Farrapos. E um desses marcos históricos fica na nossa querida e gloriosa e simpaticíssima São Lourenço do Sul. Veja aí. São Lourenço reúne gente de todos os cantos. Aqui é parada obrigatória desse grupo de cavaleiros. Há 19 anos, a Cavalgada Cultural da Costa Doce percorre os antigos Caminhos Farroupilhas, nas margens da Lagoa dos Patos. O trajeto é de quase 300 quilômetros entre Barra do Ribeiro e Pelotas. Tem tudo a ver com a formação do nosso estado, com a nossa formação cultural, com o amor ao cavalo, porque essas terras só conseguiram serem habitadas por causa da nossa afinidade, o homem e o cavalo. João Batista é gaúcho, mas mora em Santa Catarina. A distância não o impediu de participar pela sexta vez do passeio. Eu venho para essa Cavalgada para continuar cultivando a tradição gaúcha, uma tradição tão linda e tão bonita, e porque aqui já fiz muitos amigos durante seis anos que eu venho para cá. Como todos os anos, os tradicionalistas acamparam um ponto turístico imperdível do município, a Fazenda do Sobrado. Esse sobrado foi construído em 1790 para receber os primeiros moradores dessas terras, que hoje formam o município de São Lourenço do Sul. Com uma localização estratégica às margens da Lagoa dos Patos, essa fazenda recebeu importantes personagens da história gaúcha durante a Guerra dos Farrapos. Quem mandou construir essa casa foi Dona Ana, irmã do general Bento Gonçalves. Ela e o marido mandaram construir a casa, tudo feito por escravos, e levou dez anos para ficar pronta. Ivani mora na casa que foi da família de Bento Gonçalves, e ela conserva intacta a estrutura daquela época. Aqui era a sala de reuniões de Bento Gonçalves. Bento, Garibaldi, General Neto, Gomes Jardim, se reuniam sempre nesta sala, porque daqui eles cuidavam a Lagoa dos Patos, que era a grande estrada deles, porque não havia automóveis no Brasil. Eles não entravam numa sala para orar se não tivesse três degraus. Liberdade, igualdade, fraternidade. E eles subiam os três degraus sempre primeiro o pé esquerdo, que é o lado do coração da emoção. Esta casa também revela a origem do nome do município. O marido da Dona Ana era de descendência portuguesa. Era um homem extremamente religioso, ele e toda a família dele, devotos ao São Lourenço, todos. Tanto que o nome dele já era José Lourenço, pela devoção da mãe. E é por isso que a nossa cidade tem o nome de São Lourenço. A devoção segue e ganha cada vez mais admiradores por São Lourenço do Sul, tanto por sua história quanto por suas belezas. Olha quanta gente aproveitando a praia. Aqui, verão, tem tudo a ver com música. Essa é a pedida para o final de tarde aqui em São Lourenço. Todo mundo curtindo, tirar o sapato, pé na areia, chimarrão e curtir as atrações do Paradouro SBTRS. Eu curto bastante, a gente lê em todos os dias. Tá achando bem legal, tá dando bastante abertura para os novos cantores. É, o Paradouro tem espaço para os novos talentos e também até uma atração internacional. Olha ele, o nigeriano Lume, que trouxe todo o seu gingado e ainda deu uma parinha. Olha, para mim, eu estou em casa, porque as pessoas falam que eu sou nigeruxo, no caso, eu sou gaúcho também, né? Eu gosto de chimarrão e tudo, sabe? Eu sou praticamente gaúcho. O Paradouro é para todo mundo se sentir em casa. Fica aberto todos os finais de semana até o dia 11 de fevereiro. Fica aberto todos os finais.